Tops da Arruchadeira Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse Estaríamos aqui Eu gostaria de sentir bem agora aqui Eu votaria e apagaria tudo o que nos fez Ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu gostaria de sentir bem agora que eu voltaria Eu gostaria e apagaria tudo o que nos fez Ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei E se aturrar o cara é ser boas